Eu nasci em Madureira, eu morei em Madureira até os meus três anos. A batista perfeita não é a coisa mais importante, a importante é a procura. É que quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá pra fazer, nada pode me parar. Segura aí, ó. Você é montada na missão, os putas geração se fronça, puta e sem ficção, os amigo natura, vacilão. Tô só marcando a viatura, registrando a vida dura e te xingando nas alturas, então sai fora, irmão. Irmão, se assim eu posso dizer, espaço na sola da bota que eu guardei pra você. Mas o que eu posso fazer se com meu olho baixo eu já não acho motivos pra ter que te aturar, neguinho. Chega pra lá que eu não vejo a hora do fim desse blá blá blá. Esquim de ninguém diz, com nada não dá. Mas já tá bom pra mim, pra mim já dá, valeu, vai. Pegue, se adianta, quer tanta ideia torta, corta o efeito da planta. Passa pela porta e vê se nem manda notícia, que senão o nosso assunto vira casa de polícia. Eu já sabia que ia terminar assim, se o tempo ficou ruim, é difícil de clarear, clarear. E minha família tá aí, e meus irmãos, cadê, cadê? Eu quero ouvir, cadê, cadê? Mais uma vez, cadê? Eu já sabia que ia terminar assim. Uma rasta na puta, c***. 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 Ematos na puta, c***. Só calbertor na lançação ou calbertor. Obrigado.